Música Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Vamos falar de saúde, na verdade, sobre uma polêmica instalada entre médicos e enfermeiros. O Conselho Federal de Medicina entrou na Justiça tentando impedir que enfermeiros exerçam algumas atividades, como, por exemplo, prescrever alguns medicamentos, solicitar exames. E conseguiu, o Conselho Federal de Medicina conseguiu impedir que os enfermeiros exerçam tais atividades. Isso está na Justiça, essa briga continua, o mérito ainda vai ser julgado, tem uma liminar que o Conselho conseguiu, mas que foi derrubada. E a gente vai conversar daqui a pouco com os representantes do Conselho Regional de Enfermagem do Acre e do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde. Antes de chamá-los aqui, deixa eu dar um recado aqui. Também na área de saúde, diariamente médicos se debruçam em livros e dedicam o seu tempo a cuidar de pessoas. Alguns deles vão além e abrem mão até do conforto para levar cuidado e promover saúde a quem não tem acesso. Por isso, a homenagem da Unimed a esses profissionais que se doam para que outras pessoas possam viver mais e melhor. Vocação não é uma escolha. É atender a um chamado e dedicar-se profundamente àquilo que fomos predestinados. Fazemos o melhor porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Somos uma cooperativa de médicos. Muito mais do que um prestador de serviços de saúde, a Unimed é um sistema que cuida das pessoas para que elas possam aproveitar a vida. Lideramos com propósito. Somos mais de 113 mil médicos movidos por um mesmo ideal. Não falamos de doença. Falamos sobre tudo o que pode tornar a vida das pessoas melhor. Somos uma marca que fala de saúde. Que fala de proteção. Que fala com as pessoas. Temos vocação para cuidar das pessoas. Essa é a nossa voz. O nosso manifesto. Que traduz no dia a dia o significado de ser Unimed. Há 50 anos, surgimos na vida dos brasileiros. E hoje, celebramos a beleza e a força dessa relação. Temos uma missão. De estarmos presentes a serviço do outro. De ouvir e agir com coração e emoção. De construir. Agregar. Envolver. Acolher e abraçar. Para que cada cliente, cooperado, colaborador e parceiro sinta o nosso jeito de cuidar. O jeito de cuidar Unimed. Ah, como é saudável estar com quem a gente gosta. E você não está aqui por acaso. Juntos, continuaremos a construir a nossa história. Unimed. Cuidar de você. E seu plano. Olha aí, emocionante, né? Esse comercial da Unimed. Mas a propósito, por falar em Unimed, falar em médicos, o tema agora é saúde. Eu estou recebendo aqui representantes do Conselho Regional de Enfermagem do Acre e do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde. Está conosco aqui o Areski Peniche, que é o presidente eleito do Conselho Regional de Enfermagem. Também o Pablo José, aqui, representante do Conselho Regional de Enfermagem. E o José Dailton, que representa o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde. E eu introduzi no início do bloco o assunto que é exatamente essa polêmica depois que o Conselho Federal de Medicina entrou na Justiça contra uma portaria do Ministério da Saúde que autoriza os enfermeiros a prescrever alguns medicamentos, a solicitar exames. Isso causou muita polêmica pelo país afora, porque são duas classes muito importantes dos profissionais de saúde. Mas essa briga continua, apesar de que um eliminar foi conseguido, depois a eliminar caiu. Como é que está a situação agora? Vou começar com você, que é do Conselho. Bom, o Conselho Federal de Medicina, ele entrou com um processo, abriu um processo contra o Ministério da Saúde por conta da portaria que estabelece a Política Nacional da Atenção Básica. E foi concedido, há uns 10 dias, um eliminar favorável ao Conselho Federal de Medicina impedindo os profissionais de enfermagem, os enfermeiros especificamente, a prescrever alguns tipos de medicamentos e a solicitar exames complementares. Essa solicitação de exames complementares, ela é fundamental para o atendimento, especialmente nas unidades básicas de saúde, onde o enfermeiro é responsável por fazer o acompanhamento do pré-natal, a coleta dos exames de PCCU, o acompanhamento dos hipertensos, o acompanhamento dos diabéticos, enfim, inviabilizou de uma maneira terrível o atendimento dos enfermeiros dentro dessas unidades. E a partir daí, o Conselho Federal de Enfermagem ingressou nesse processo, entrou com um recurso e a eliminar foi cassada. Já no final da semana passada, fato que fez com que os enfermeiros retornassem às suas atividades. Mas nós não podemos parar, nós não podemos ficar alheios, porque o processo, ele continua. O que foi revogado foi simplesmente eliminar. Ô Adaito, isso como repercutiu no âmbito do sindicato, junto aos trabalhadores? Na verdade, é uma situação muito delicada e ruim para os trabalhadores, em especial os trabalhadores da enfermagem, porque tem o seu direito cerceado, cerceado, uma vez que a solicitação de exames e a precisão de medicamentos está estabelecida na Lei 7498, que regulamenta a enfermagem e prejudica também a assistente à população. Por exemplo, esses 10 dias de virgoda a eliminar, ficou suspensa as atividades de assistência pré-natal, preventivo do câncer de coloterino, assistência ao diabetes, ao hipertenso, à gestante. Uma média estimada indiretamente de 70 milhões de brasileiros que foram afetados indiretamente por essa ação, que é extremamente corporativista, mercantilista e que despreviligia a vida e a assistência à população, principalmente a mais carente. Eu vou só trazer uma situação prática aqui, que acontece no dia a dia, que muita gente que está vendo a gente vai se lembrar. Quando a gente fica internado, quem é que passa a noite lá no plantão? Quem é que a gente chama primeiro quando alguma coisa ruim está acontecendo? Uma dor, um desconforto. Quem é que vem primeiro? É o enfermeiro. Quem é que anota tudo? Quem é que faz o relatório? Quem acompanha se a medicação está sendo aplicada? Quer dizer, o enfermeiro, em alguns momentos, ele é mais importante do que o médico. E ele tem muito mais informações, determinadas circunstâncias e sabe melhor do que ninguém o que o paciente vai precisar. Não estou desmerecendo o médico, mas quem vai julgar essa causa? A justiça. Será que tem essas informações? A gente sabe da importância do profissional médico e de todos os profissionais de saúde. A gente sabe que existe espaço para todos e sabe da importância de cada um. Infelizmente, ocorrem essas situações que a gente pode dizer até mesmo corporativismo doentio e que prejudica a assistência. Mas hoje a gente não pode negar que o processo de saúde não pode caminhar sem considerar a equipe multiprofissional. Onde está o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o fisioterapeuta, todos em conjunto trabalham dentro das suas responsabilidades para trazer o melhor para a população. E realmente, o enfermeiro, por estar em maior quantidade e ter também um acesso muito grande aos serviços, ele é o mais lembrado. Nas piores horas, na hora que o paciente está entrando na óbito, o primeiro nome que vem é enfermeiro, me socorre, me ajuda. Essa é a realidade. E você, Pablo, o que você pensa disso? Bem, nós estamos passando por um problema muito, muito difícil mesmo. Só que nós que trabalhamos no sistema em si, sistema cofé-incorrentes, a gente está trabalhando arduamente para fazer com que essa liminar caia por terra, que foi o que aconteceu. Mas, infelizmente, isso é provisório. E nós, profissionais de enfermagem, não só os profissionais, mas também a população, que é a que é mais prejudicada, e também os acadêmicos, futuros profissionais de enfermagem, nós temos que nos unir e fazer com que essa liminar não exista mais. Como ela é provisória, porque ainda está em trânsito, em julgado, ainda vai ter um processo a ser seguido. E a gente não pode abaixar a cabeça. Está havendo várias manifestações a nível nacional. Isso tem o seu lado ruim, pelo fato de ter atingido a classe da enfermagem em si, mas, por outro lado, teve um lado muito bom, que foi o fato da enfermagem se unir. E a população vê também a importância do profissional enfermeiro, haja vista que nós, profissionais de enfermagem, nós somos o carro-chefe de todo atendimento de saúde, nós somos responsáveis por cerca de 80% dos procedimentos realizados na área da saúde, e essa ausência dessa determinada atribuição que essa liminar provocou fez com que houvesse um caos na saúde. E eu vi também até xingamentos de parte a parte por conta disso. Quer dizer, as pessoas estão extrapolando todos os limites, perdendo o foco da discussão por conta de dinheiro. Essa que é a verdade. É, realmente, essa é uma situação que a gente até abomina, e que é o foco de tudo, é a reserva de mercado, é o corporativismo doentio, e que tem que ser acabado, tem que se dar um basta e tem que se respeitar o espaço de todos os profissionais de saúde, não só do médio, mas de todos. O nosso tempo é curto, o programa está menor, inclusive, eu queria estender mais, mas não dá. Só quero dizer o seguinte, a população precisa ficar atenta, porque isso envolve saúde pública, então é importante que a população se conscientize e acompanhe essa discussão. E para encerrar, eu gostaria que o Conselho desse uma palavra a esse respeito, quer dizer, vocês, enquanto instituição, vão estar vigilantes. Então, nós temos agora, no dia 25, nós faremos um ato de mobilização da enfermagem e da sociedade civil, nós temos sete instituições envolvidas, o movimento vai acontecer na frente da Secretaria de Saúde Municipal, ali na Avenida Ceará, vai começar às 8 horas da manhã, e a gente convida todos os profissionais da enfermagem, toda a população, para que possa estar conosco numa discussão pacífica, num movimento pacífico, mas numa ação proativa, para que nós possamos ter o direito do exercício profissional garantido e que a população tenha, efetivamente, uma assistência de qualidade dentro do Sistema Único de Saúde. Muito bem. E aqui o programa fica aberto para que o Conselho Regional de Medicina, no caso, que representa o Conselho Federal, possa também se manifestar, dar o seu ponto de vista, ou seja, aqui nós ouvimos todos os lados e, portanto, o espaço fica disponível. Muito obrigado a todos aqui a presença. A gente faz o intervalo agora. Daqui a pouco voltamos com o Gazeta Entrevista. Continue com a gente.